Eu sou pra ouvida, eu defendo valores de maneira muito transparente, um dos valores que eu defendo é a vida. Então eu sou contra, não o aborto, porque eu não gosto de usar a palavra aborto, eu sou contra o assassinato de bebês. A gente tem que usar as palavras corretas, se a gente quer passar nossos cíveis, nossas ideias, nossos valores, e não sujeitar as palavras que são colocadas e impostas por esse estamento da esquerda. Eu sou contra o assassinato de bebês, eu sou a favor da vida.